Ok, Rosângela, o que é que foi agora? Eu vou ter que usar de novo esse moletom? E vocês vão ver esse vídeo da Mulher Maravilha já já em alguns segundos. Porque antes, eu vou lembrar pra vocês que quem for se matricular na Alura agora, pelo link na descrição, tem 10% de desconto em mais de 900 cursos que você pode fazer até pelo seu celular. É uma maravilha de desconto! Esse preço nem na Amazon, só aqui com as Amazonas. Deu pra entender? Sabe quem adorou isso? Ok, ok. Na Alura não tem curso de stand-up, mas tem de programação, design, UX, data science, marketing digital e vários outros. Clica aqui na sinopse do vídeo e desculpa aí. Desculpa mesmo. Ok, Rosângela, o que é que foi agora? Eu vou ter que usar de novo esse moletom? Ano passado, vocês me deram um poncho mexicano. Ok, e o que é que você quer que eu faça? Uma roupa de Amazônia. É isso que eu quero. Olha, não sei se você percebeu, mas não dá pra comprar essas merdas em shopping, Rosângela. Metade das coisas que a gente usa é feita de metal. Isso é uma armadura. Armadura? Isso aqui é um biquíni de chumbo. Uma armadura não precisa proteger as nossas bundas? Isso é tipo um presente dos deuses. Ou uma coisa nesse sentido, sei lá. E eu posso saber, por que os deuses só fizeram esse tamanho específico que só uma top model israelense que pesa 45 quilos consegue entrar? Isso aqui faz sentido pra você? Bom, isso aqui é pra uma Amazona. Você tá ensinuando alguma coisa, Jéssica? Eu sou uma Amazona. Mas é que normalmente as Amazonas malham o dia todo. Não é muito comum a gente precisar de outros tamanhos. Agora você tá dizendo que eu não malho o suficiente? Isso é body shaming, Jéssica! Ok, ok. Eu arrumo uma roupa de Amazona pra você. A gente não vai ficar perdendo esse tempo discutindo, Rosângela. Perdendo esse tempo? Não precisa jogar na minha cara que eu não tenho mais 20 aninhos, Jéssica. Um dia você também vai chegar aos 30. Não dá pra manter esse corpinho pra sempre, Jéssica! Jéssica, não me fala que você tem mais de 30. Não me fala que você tem mais de 40. Jéssica, você tem mais de 50! Não me fala que você tem mais de 50 com esse corpão! Rosângela, você é adotada. Rádio 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 Rád